Cadê esse menino gostoso da mamãe? Eita, delícia nesse cavalo! De quem que é esse cavalo? É do José Pedro, né? Manda o pezinho, então! Manda o pezinho! Dê o cavalo! Eita, cavalo! Eita, cavalo! Eita, cavalo! Vai docer, bebê! Caiu, foi! Eu não vou me entender! Eu não vou me entender! Eu não vou me entender! Obrigado.